Cabelo Senta Espera Essa aqui é a Queen Uma border core de 11 meses Ela tem cerca de 2 meses A 2 meses e meio de adentramento Ela está aqui comigo É uma cachorra Muito boa, carinhosa Ela está começando os treinos agora Os treinos completamente na motivação Tudo na base de brincadeira Para ela E nós aqui da RBM Adestramento Estamos treinando ela Meu nome é Romulo Barros Eu sou o responsável por essa cadeirinha aqui também E ela é uma cachorrinha que tem futuro Está começando agora Fazendo os trulos E para mais contato também Não deixe de ver os nossos outros vídeos E falar conosco no telefone que está aí ao lado Obrigado 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 Obrigado